E esse aqui talvez seja o maior jogo de todos os tempos que você talvez vá ouvir falar na atualidade. Star Citizen é um jogo de MMO que logo no início do seu anúncio ele já despertou muito interesse. E eu lembro até hoje quando meu amigo me contou sobre esse jogo que eu fiquei bem animado com a proposta. Porém um dos maiores jogos que está sendo criado da história está passando por algumas controvérsias eu poderia dizer. Porque muita gente critica o tempo de desenvolvimento, o fundo arrecadado do jogo, a qualidade e quando o produto final vai sair. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo então, o Star Citizen, o que está acontecendo. Porque tem muitos jogadores que ficaram chateados, muitos players ficaram chateados com o projeto, outros ainda tem boas esperanças. Vamos comentar sobre os casos e as polêmicas que rodam ao redor deste game. Então vamos para o vídeo. Bem, o Star Citizen foi anunciado em 2012, com planos para ela lançar já em 2014. Saiu a alfa do jogo, estamos em 2021 e o jogo ainda não lançou, ele está em alfa por anos, né? Por anos, desde 2012, vai fazer 10 anos aí que o jogo do anúncio até hoje o jogo ainda não foi lançado. A ideia inicial do jogo era fazer um jogo ali, um MMO massivo, realista e de exploração, como se fosse uma simulação espacial. Onde você teria planetas para explorar, minerar, cidades gigantes, massivas e bonitas, suas naves, sistemas solares e por aí vai. Muitas coisas interessantes para o jogo. O jogo inicialmente conseguiu aí 2 milhões de doletas, um dinheiro bem alto, né? Para começar o projeto e depois ele começou a arrecadar mais dinheiro e mais dinheiro. O projeto começou a arrecadar mais que aí, né? O criador do projeto, o diretor Chris Roberts, ele viu que, pô, com tudo isso aqui, com todo esse orçamento, eu preciso entregar uma coisa a mais do que eu pretendia entregar. Então, Star Citizen está em desenvolvimento desde então. E aí, como eu falei, esse é um dos maiores jogos já criados, pelo nível financeiro mesmo. Cara, é absurdo o quanto esse jogo já arrecadou de uns tempos para cá. Se você for olhar a lista de jogos mais caros já desenvolvidos, a tríplice ali, né? Os três primeiros lugares, fica com Red Dead Redemption 2, Star Citizen em segundo e Cyberpunk 2077 em terceiro lugar. É estimado mais de 324 milhões de doletinhas, aí quase já passa, né? Um bilhão aqui se for converter para o real, só de produção desse jogo. E, né, por que ele arrecada tanto? Porque basicamente, né, além dos crowdfunds lá, dos financiamentos coletivos e essas coisas, você comprando as coisas, os pacotinhos que tem no jogo, né, que você, para jogar o Alpha, você automaticamente está ajudando a empresa a continuar o desenvolvimento do jogo. Então, para você começar o jogo, basicamente, você tem que comprar o pacote de uma nave, por exemplo, mais barato, acho que é 45 dólares. Mas a gente tem uma série de naves, com naves chegando até mil doletas, né, e 5 mil reais, para você ter uma nave, um pacote inicial maneiro, sabe, se você quiser. Então, esse daí é mais ou menos o que você compra, né, uma nave, um pacote de coisas para você entrar e testar o Alpha do jogo e, ao mesmo tempo, fazendo isso, você está investindo no projeto e financiando o jogo. O jogo também tem outras espécies de doletas ali, que você pode despejar ali para os caras para você ganhar mais algumas coisinhas, mas em base a isso, né? E só nessas compras, muita gente investiu tanto nesse jogo, porque ele é uma ideia tão ambiciosa, né, que o jogo chegou a essa quantia aí absurda de dinheiro arrecadado e não lançou ainda. Isso daí já começou a deixar a galera mais preocupada, porque já sai há muito tempo e os caras arrecadam cada vez e cada vez mais grana, velho. Você vê notícia aí de cara que já gastou mais de 500 mil reaisitos aí nesse jogo, cara. Olha isso, só em nave e essas paradas, como uma forma de investimento e aposta ali para dentro do jogo, né? O jogo, ele é basicamente uma vida que você vai viver ali dentro, né? Num futuro, então você vai ter cidade, você sai, tipo, para você ir para algum lugar, você entra, você tem que esperar um metrô, você pegar um metrô para ir até o local para você pegar a sua nave, voar, sair e ir para outros planetas, explorar, minerar, coletar recursos, aí você vai coletando recursos, juntando essas coisas, para aí você poder tentar ir para outros sistemas. Tem cidades extremamente gigantes e massivas construídas. O jogo é feito justamente nesses mínimos detalhes, né? Então ele é muito, é um jogo mais ambicioso que você vai ver aí por enquanto, anunciado até agora, do meu ponto de vista. Ele é muito mais ambicioso, mais do que Cyberpunk era ambicioso, aí não deu certo, mas eu acho que ele consegue ser mais ambicioso ainda. Só que não é nenhuma empresa muito experiente por trás, né? É um cara que já estava envolvido em jogos, mas é uma empresa que não é, tipo, né? Manja muito dos paranauê da indústria, então essa coisa fica um pouco mais aí, né? Pode dar certo ou pode dar muito errado. E esse é um dos principais problemas desse jogo, porque assim, por um lado você tem a galera estranhando, né? Esta demora toda e a quantia absurda de monies que foi despejado aqui. Por outro lado, você tem a galera que tenta entender e falar, cara, esse negócio é muito ambicioso, né? Ele é muito ali, né, para ser um negócio perfeito quase, algo muito próximo de uma realidade virtual imensa, sabe? E aí você meio que fica assim, pô, às vezes eu entendo a demora, porque o negócio quando é muito ambicioso ele vai demorar. Você tem aí, né, GTA, que é um dos jogos aí também, que mais caro para produzir, ele tem um espaço, olha o 5 para o 6, mais de 10 anos quase, de espaço, né, de desenvolvimento de um jogo para o outro. Então você meio que, ao mesmo tempo você fica, que você tenta entender, ao outro momento você fica meio bolado. Por quê, né? O que é que acontece aqui? Você tem um jogo que os caras estão ganhando trilhões de grana, só de apoio. Às vezes os caras meio que pegaram e criaram uma modalidade ali para o jogo, criar um jogo, tipo um jogo como serviço, só que para sempre alfa. Então eles vão lançando alguns updates, né, mas em compensação o lucro que eles ganham só de pessoas apostando no jogo é maior e às vezes é financeiramente viável para os caras. esticar esse jogo até não poder mais para lançar e continuar ganhando dinheiro disso. Então tem esses dois lados da moeda que é bem complicado de entender, né? Isso aconteceu, inclusive acontece com o Yandere Simulator, que o cara ganha dinheiro ali, né, de patrões, né, do Patreon e o cara só enrola para lançar, só vai lançando alguns conteúdos para falar que o jogo não está esquecido, mas nunca sai daquela fase beta lá. Mais ou menos isso que aconteceu, só que num nível muito maior. Só que tem coisas aí, né, algumas polêmicasitas, que o jogo já se envolveu e que a galera, né, foi mais a fundo e começou a criticar algumas coisas do jogo. O primeiro foi o Squadron 42, que eles começaram a desenvolver um jogo à parte, single player, do Star Citizen, né, então já é algo, tipo, já dividiu o time, né, começou a desenvolver um outro jogo em paralelo com esse aqui. Aconteceu algo já com outros financiamentos que deram errado com isso. O jogo era para ser um single player para poder contar a história do universo do Star Citizen que você vai estar setado lá. Esse jogo vendido separadamente, então você compraria mais um jogo e consequentemente ajudaria mais os caras. O jogo estava para sair em 2014, falaram que ia sair em 2020, estamos em 2021, até agora também nada desse jogo. Então já é mais uma pequena polêmica, um que eles prometeram também e até agora não saiu. Óbvio que a gente teve os problemas que a gente teve aí, né, principalmente em 2020, dessas coisas mundiais, mas, né, em geral, era um jogo de 2014, né, a gente está em 2020, então é muito tempo. Outras coisas sobre ali o desenvolvimento do Star Citizen foi dos problemas ali no ambiente de trabalho. Muita gente ali, né, pessoas anônimas, falou que tinha pessoas sofrendo ali, né, sendo maltratadas ali dentro, não sendo tratadas com direito, com dignidade, principalmente por pessoas ali de escalão mais alto, né, isso aí acabou dando um pouco de falar, na época, na mídia, isso aí foi uma coisa também para o jogo. E, né, outra coisa bem ali, mais séria, é o fato de que, de acordo com a matéria que teve na Forbes, o dinheiro, né, que estava sendo arrecadado desse jogo, não estava sendo muito bem gerenciado, ele estava sendo mal gerenciado, né, era para ser um projeto que poderia ter sido mais rápido ou com mais coisas em relação ao que foi arrecadado por ele. E, a gente consegue até ver um pouco disso, porque o Star Citizen, ele começou a colocar elencos, eu não tenho 100% certeza se eles pagaram esses atores, mas, tipo, tem o ator lá do Luke Skywalker, por exemplo, no jogo, então, eu não sei se eles pagaram por isso, e é caro se você for pagar por uma imagem, né, um direito de imagem dos caras dentro de um jogo. Se você for ver, são jogos muito grandes que fazem isso, tipo, Call of Duty, você não vê um jogo meio que indie, que seria o caso desse aqui, fazer isso. E, para mim, isso é um desperdício de dinheiro, você pode colocar um NPC normal, deixa isso para depois, sabe, foca em coisas mais importantes que colocar rosto, aí, de pessoas famosas dentro do seu jogo. Tudo bem, se eles fizeram isso por gostarem do projeto, aí é outra história, né, mas, já é algo, também, né, que gasta mais. O jogo também sofreu problemas, aí, né, na judiciais com a Crytek, que é a base que o jogo está sendo desenvolvido, né, a engine que o jogo está desenvolvido, porque ele começou o desenvolvimento desse outro jogo, Squadron 42, e parece que nos termos de uso, eles não poderiam fazer isso usando a engine ali, né, com a licença que eles adquiriram, mas parece que isso daí se resolveu aí, pelo menos até agora, parece que eles entraram em um acordo. Outra coisa também que muita gente estava falando, é que, pelo visto, o código do jogo está bem quebrado, ele está sendo desenvolvido numa base de código já meio zoada, e você desenvolver coisas em engines ou com código já meio zoado para arrumar depois é pior, e começa a virar uma bola de neve, uma gambiarra absurda. Então, o jogo está passando por umas certas polêmicas, também tem a polêmica do jogo que está se tornando pay to win, que muitos falam, porque além de você comprar nave, eles removeram o limite que você poderia ter de mufunfa dentro do jogo, e essa mufunfa, você pode comprar ela com dinheiro de verdade, então, os caras ali, antigamente você podia comprar com dinheiro de verdade, só que você tinha um limite de máximo que você podia ter, então você tinha que gastar aquilo se você quisesse comprar mais. Agora não, agora depois, acho que faz uns anos isso, eles tiraram esse limite e o cara poderia comprar quanto eles quisessem. Alguns falam que calculando isso, se o cara começar a comprar isso, sei lá, o cara tem grana, compra todo dia e isso vai juntando dinheiro, quando lançar o jogo isso pode simplesmente quebrar a economia do jogo, e que é uma coisa que a galera está falando que é muito importante no jogo, o jogo mesmo, o Freezer, que quer ter uma economia muito boa, e isso daí pode quebrar a economia do jogo, simplesmente que os caras estão comprando dinheiro, um dinheiro de verdade e acumulando para quando sair o jogo o cara vai estar bilionário, vai causar uma inflação absurda dentro do jogo. Então, são vários desses problemas, o que eu consigo ver de certa forma é que sim, é um projeto ambicioso que precisa de tempo, precisa de dinheiro, mas por outro lado, é um projeto que ao mesmo tempo me soa algo que os caras não querem lançar, porque para eles é mais financeiramente viável você ficar recebendo trilhões de grana, os caras, tem os caras que realmente investem pesado nisso aqui, e os caras, só vai lançando coisinha, coisinha outra, que dá um lucro já para eles, é como se fosse um jogo como serviço versão alfa, isso aqui, que os caras vão comprando por conteúdo novo, season pay, sei lá, só que são naves, são coisas dentro do jogo, os caras continuam arrecadando, e para eles acabam sendo inviáveis lançar esse jogo, é melhor manter assim, vai enrolando, lançando coisinha aqui, você gasta menos no processo de desenvolvimento e tal, e é isso, não se sabe se Star Citizen vai lançar um dia, tem a galera que especula em 2024, daqui a uns 4 anos, mas não se sabe, o jogo está há muito tempo aí, e eu acredito que vai ser isso, vai ser alfa, aí depois ele vai entrar em beta, vai ficar anos em beta, vai demorar muito, acreditem, e essa é a história estranha, do jogo mais ambicioso, talvez um dos maiores jogos de todos os tempos, que está sendo criado, e que pode ser simplesmente algo que não vai dar certo, e muita gente já está perdendo as esperanças, eu espero que vocês tenham gostado da história sobre esse jogo, eu acho bem interessante, esse tipo de curiosidade, sobre o processo de um jogo que está aí, dando o que falar, eu acho muito interessante, espero que vocês gostem também, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, eu fico por aqui, um beijo no papo, é nóis, e fui!